Bola de ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo nos Is, bem-vindos a mais um fechamento touro de ouro. E hoje o tourinho deu uma surra no urso feio, urso mau, fora urso. Hoje foi um dia animador. Finalmente, os ativos brasileiros tiveram um bom desempenho ainda na esteira da aprovação da PEC dos Precatórios e da alta do preço do minério, que subiu quase 7% essa madrugada lá na China, com as notícias de que a incorporadora chinesa, a Evergrande, evitou o calote, o que trouxe um alívio generalizado no mercado. Saiu um relatório também da consultoria Gave Call, que é maravilhosa, mandando comprar ações brasileiras. Isso também ajudou. Segundo a Gave Call, traduzindo do inglês para o português, tá? Eles disseram, abre aspas, o próximo ano pode ser um daqueles de se viver perigosamente no Brasil, mas dadas as avaliações atraentes, existem boas razões para os investidores correrem esse risco. Compra em Brasil, avaitorio! Bom, a queda acima do esperado nas vendas do varejo de outubro que saiu hoje, apesar de negativa, deu alívio aos juros futuros. Isso também contribuiu para a alta da nossa bolsa brasileira. Deu alívio nos juros futuros por quê? Porque menos vendas no varejo tira a pressão da inflação, né? Que por sua vez, tira a pressão da alta dos juros básicos no futuro, na próxima reunião da Selic. E isso reflete nos juros futuros. Bom, no final, tá? A bolsa acabou subindo 1,5% e terminou aos 107.595 pontos. Balanços corporativos positivos foram outros propulsores da alta da bolsa de hoje. Bom, o real teve entre os melhores desempenhos do mundo, entre as principais moedas do mundo hoje. E também refletiu o alívio fiscal e a alta das commodities. Bom, no fim do dia, o dólar terminou com uma queda de 1,70 aos R$ 5,39. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no fechamento do Toro de Ouro, como eles movimentam as marés dos mercados, pressionam o dólar na bolsa e os juros, invista no curso Toro de Ouro. Entre no site da newcursos.com.br, newcursos.com.br e compre o curso Toro de Ouro, o melhor curso de indicadores econômicos do Brasil. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pablo Spaya, arroba Pablo S-P-Y-E-R. Tudo junto. Gente, é isso aí. Nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan, no Minuto Toro de Ouro, no Jornal da Manhã. Eu sou Pablo. Boa noite. Vai, Torinho. Vai, Torinho. Fechamento Toro de Ouro com Pablo Spaya.